Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Amanhã desta sexta-feira, 30 de junho, é marcada por protestos que bloqueiam a saída de ônibus das garagens e o tráfico em rodovias e vias de alguns estados. A mobilização é contra as reformas da Previdência e Trabalhista do governo do presidente Michel Temer. Não é morre não, o Cicred vai andar de avião. Cicred. A Folha do governo do presidente Michel Temer. A Folha do governo do presidente Michel Temer. Cicred. A Folha do governo do presidente Michel Temer. Clam e cruzinha do presidente Michel Temer. Rétreve, geral. O governo do Rio Grande do Sul anunciou na quinta-feira, 29 de junho, o parcelamento dos salários de junho dos servidores e pensionistas vinculados ao Executivo, como vem ocorrendo desde fevereiro de 2016. Com pagamento inicial de R$ 2.000,00 para cada matrícula na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, serão quitados os vencimentos de 48% do funcionalismo e 57% do magistério. A notícia completa você confere em g1.globo.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com